Olá pessoal, gostaria de solicitar a colaboração de vocês aqui. Hoje à tarde, Gabriel R.L. comunicou à equipe de administradores dos sementes que uma criança que tinha a capacidade de sair facilmente do corpo entrou em contato com ele pedindo ajuda. Ela aparecia e sumia. Ela relatou que fora raptada junto a outras crianças e que é de Mumbai, na Índia. Gabriel viu a porção interna do local onde ela e outras crianças estavam. Parecia um barração. Minutos depois, em contato com o Gabriel, pude falar com a menina. Ela projetou no corpo dele e conseguiu transmitir um pouco de informação. Ela relatou que estava brincando, junto a outras três crianças, numa área aberta próximo à sua casa em Mumbai. Quando foram raptadas, ela viajou com outras crianças menores em um veículo. Por chorarem e fazerem muito barulho, suas bocas foram envoltas com pano de forma que não conseguissem gritar ou fazer maiores ruídos. Elas também foram vindadas durante a viagem. Ela não sabe por quanto tempo viajaram, mas foram levadas para um local úmido e lá permanecem até agora. Esta menina tem 12 anos e é mais velha do grupo. Ela tem a capacidade de acessar as realidades extrasensoriais. Ela disse que um senhor apareceu a ela e disse que buscaria ajuda. Algumas perguntas foram feitas para tentar extrair mais informações, mas ela não sabia onde poderia estar e qual o objetivo dos raptadores. Eles não falavam. Na frente de Ilas, Gabriel tentou buscar informações sobre o que acontecia ali e foi informado que aquelas crianças foram raptadas para alimentar o mercado de extração de órgãos. Mestres, como sabemos tudo é justo e perfeito, não cai uma única folha sem que Deus permita. Não estamos trazendo esta informação aqui para movimentar uma energia de preocupação, indignação, frustração ou julgamento. Estamos trazendo esta informação para somarmos nossas forças para enviá-los para este lugar, para estas crianças e para outras inúmeras crianças que estão na mesma situação que estas. Fomos solicitados a ajudar e como uma grande família vamos ajudar da forma que pudermos. Convidem o príncipe Miguel para lançar sua luz azul protetora sobre estas crianças. Visualizem uma poderosa projeção de luz rosa direto no cardíaco dos autores do rapto. Visualizem os autores dessa ação arrependendo-se do que fizeram e informando a polícia ao local onde as crianças estão para que possam ser resgatadas. Visualizem as crianças sendo resgatadas, recebendo os cuidados necessários e indo para suas respectivas casas junto à sua família. Visualizem que todo este mercado de extração de órgãos seja completamente desmantelado pelas forças da luz. Visualizem o fogo violeta envolvendo todos os envolvidos nessa ação. Tanto as crianças quanto os atores da ação. Visualizem o fogo violeta dissolvendo todo tipo de intenção negativa como esta que ainda exista no planeta. Visualizem os raptadores sendo inspirados a encontrarem meios amorosos e compassivos de viver e de movimentar sua energia financeira. Visualizem todas as crianças brincando livres e felizes e tendo tudo o que precisam para existirem com saúde, paz e alegria. Gratidão, Mestres